Música Radiant, M.A.E.S. 1 Miquem, M.A.M.A.C.E.D. Minôme é estei no Ame Bec Tem tanto fota, brota, dança, me perotão No toque no Bland Cantou-me, que flow, eu me ta senti, me so Eu não me recebi traição, eu aqui tupo, vai de engolão Miquem, M.A.M.A.C.E.D. Meu nome é Stena, o homem é que tem tanto quanto a flota cansar Me perdoa o toque no moleque, quando me queflou Eu me tô sentindo em sol e não me recebi traição Eu vou aqui tudo para o baile em cunho Cansado em câmbio, eu me tô sentindo a meditar Minha mente rima sempre, sentindo o pico bem tá Me sabe mais que passa e comendo pra me concentrar Acordo assim com o plano, eu me sou um pouco a cosechar Lá andado em gueto, eu tô passando, eu não sei Cora de guerra, eu vou pro brother presentar Boba bel, pisando meu kico, tendo em laço Tudo baixo, do criminal, nunca o demais Que pra cantar, dentro do lugar, sal e clara Tato no cash, cara tá pago, onde é mimam Candela de impede, free nigga, puxol off, meu irmão Money in street, buscador dia, viva de strap Que pra cantar, dentro do lugar, sal e clara Tato no cash, cara tá pago, onde é mimam Candela de impede, free nigga, puxol off, meu irmão Money in street, buscador dia, viva de strap Me quer, me mama, conta stack Mi nome é Stena, why me back? Tentando cota, flota, cansame, pero toco No moleque, ando me keflor, eu me ta senti-me solo Me recebi traição, aguac e turpo, vai de enconho Me quer, me mama, conta stack Mi nome é Stena, why me back? Tentando cota, flota, cansame, pero toco No moleque, ando me keflor, eu me ta senti-me solo No moleque, ando me recebi traição, aguac e turpo, vai de enconho Vai de enconho Tchau